Chegou o conhecimento da Policídia de Araguá, um golpe até então antigo, que voltou a se repetir na cidade. Infelizmente, estelionatários procuram casais de idosos, pessoas idosas em suas residências, simulam vender produtos, têm acesso ao cartão bancário dessa pessoa, convencem essa pessoa a fazer empréstimos consignados. Essas pessoas aceitam o empréstimo pensando que será acreditado em sua conta somente aquele valor que a pessoa está esperando. Após alguns dias, essa pessoa descobre que foi vindo de estelionato, no caso em tela, no caso isolado, que chegou ao conhecimento, o casal de idosos, pensando em ter conseguido um empréstimo de R$ 3.000, observaram um rombo em suas contas de mais de R$ 20.000. Então, qualquer pessoa que chegar à residência, desses idosos, os idosos tomarem cuidado, evitarem conversar com estranhos, na dúvida ligarem para algum amigo, algum parente, ou procurarem a agência bancária antes de assinar ou aceitar qualquer proposta. É um golpe antigo, mas que está voltando a acontecer, infelizmente. ... ... ...